Estou muito feliz com essa honraria que estou me concedendo de ser um vitoriense, de ser esse cidadão. Na verdade, eu gostaria muito que estivesse hoje presente aqui o meu pai. Se ele estivesse aqui, ele faleceu em 2018. Mas o sorriso maior que teria aqui hoje sempre do meu pai. Ele sempre foi muito apegado também a movimentos políticos, embora ele não presencieu nenhum cargo, mas eu gostaria muito que ele estivesse hoje aqui, mas nós sentimos a presença dele no nome de Jesus.